Vamos acabar em cima, amém? Glória a Deus! Vamos louvar o meu mar, em nome de Jesus. Aleluia a Deus, Santo e Poderoso, é o nosso Senhor. Aleluia! Nada pode nos parar, nada pode nos descer. Quando nós temos propósito diante do Senhor, pode se levantar ou possa se levantar, mas nós permaneceremos intactos. Somos a paixão se poupando para os nossos joelhos diante do Senhor. Aleluia! Porque nós sabemos que Ele nos chamou e é aquele que nos garante, que é o nosso Deus. Aleluia! Vamos louvar o 193. Se dominá-la, a Deus suplica, Que não recebe, confiando feita em suas promessas, Que são muito ricas e infaníveis. Que são muito ricas e infaníveis. E que são muito ricas, Que são muito ricas e infancias. Que são muito ricas, Que são muito ricas e infancias. Por que vencer o Jesus de rádio? Se intercede, por que minha alma Espera nele, com fé e calma Jesus de todo, Deus te avisava E te abençoa, os altos céus, glória a Deus Por que te abate, oh minha alma E te comode, vivendo a calma Não tenhas medo, em Deus espera Por que vencer o Jesus de rádio? Glória a Deus, virás em neve As dois dias, o dia leve A sua vida, sempre escutava Espera ainda, mais um pouquinho E te comode, vivendo a calma O que te abate, oh minha alma E te comode, vivendo a calma Não tenhas medo, em Deus espera O que vencer o Jesus de rádio? Glória a Deus, quando nós temos a certeza Que bem cedo Jesus virá Glória a Deus, a Deus só leva o nosso coração Que nós possamos passar Que nós possamos passar Nós sabermos que a alegria do Senhor Sempre virá